Aprovado pelo Congresso Nacional, Bolsonaro tem até amanhã para sancionar projetos sobre crime de abuso de autoridade. O presidente disse que proposta deve ter quase 20 vetos. E você vai ver também. O presidente do Chile assume controle da ajuda financeira do G7 para combater os incêndios na Amazônia. Nas Bahamas, passagem do furacão Dorian deixa mais de 60 mil pessoas sem comida. Em operação contra a fraude no Fies, Polícia Federal prende 22 pessoas em São Paulo e Mato Grosso. E ainda, como os jovens têm driblado o desemprego no Brasil. Tudo isso e muito mais, agora na edição de Uma da Tarde. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa tarde para você nesta terça-feira, dia 3 de setembro de 2019. E vamos agora saber quais são as notícias mais lidas nos portais da internet. Começamos com a notícia do Carioca Extra. Passageira viaja de avião com pônei como animal de apoio emocional. É isso mesmo. Imagine você nesse avião apertado, tendo que dar espaço a um pequeno cavalo. Sim, isso aconteceu nos Estados Unidos. Na verdade, gente, as autoridades autorizaram esse voo meio maluco, porque o pônei é um animal usado para dar apoio emocional à sua dona. Coisa linda, né? E pra lá de desconfortável. Bom, o trajeto foi feito com sucesso entre Chicago e Omaha, no estado de Nevasca. Já imaginou o caos que seria aqui no Brasil? Agora é a vez do Portal R7. Macaco sequestra gatinho e o mantém refém após roubar bananas. Se liga nesse macaco fazendo macaquice na Tailândia, é claro. Até aí, tudo normal. Ele come sua deliciosa banana lá do alto de um telhado. Só que enquanto enche a pança, ele encontra um gatinho malhado. Vixe, agora o gatinho virou refém do macaco. Meu Deus, o que fazer? Bom, que nada. Ele só fez carinho no felino. O problema é que o gatinho não é mais visto na região há dias. E agora? Será que o macaco vai pegar uma cadeia? Pra fechar, no site só notícia boa. Violoncelista toca para animais abandonados em abrigo. Será que eles gostam? Bom, há quem defenda que os bichos ficam mais calmos com o suave barulho da música. A Cherry toca mini concertos de forma voluntária. Tudo para animar esses animais que sofreram maus tratos, além de outros que foram abandonados pelas ruas nos Estados Unidos. Bom, tem bicho que até pega no sono com os acordes afinados da musicista. É muito amor, não é mesmo? E olha, termina amanhã o prazo para a sanção do projeto sobre o crime de abuso de autoridade, aprovado pelo Congresso Nacional. E o presidente Jair Bolsonaro disse que a proposta deve ter quase 20 vetos. Bolsonaro comentou a análise do projeto com jornalistas. O presidente disse que aceitou nove vetos sugeridos pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e já adiantou que outros trechos devem ser vetados. Mas deve chegar a quase 20. Quase 20? Quase 20? Quase 20, né? Mas tem artigo que tem que ser mantido, que é bom. Mas quase 20 ou mais? Quase 20. Porra aí, porra aí. Vamos falar depois que eu vejo eles. Mas não serão... A proposta na mesa do presidente prevê, por exemplo, abuso de autoridade com pena de até dois anos ao policial submeter o preso ao uso de algemas, quando estiver claro que não há resistência à prisão ou ameaça de fuga. Bolsonaro já afirmou que discorda da punição para o policial que usar algemas de forma irregular. E uma mulher morreu depois de ser agredida numa lanchonete na Grande São Paulo. Veja esse e outros destaques pelo país. A câmera de segurança da lanchonete em Barueri gravou o momento em que o homem dá socos e chutes na mulher. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu antes de chegar ao hospital. O agressor fugiu, mas já foi identificado pela polícia. O nome dele não foi divulgado. O crime foi registrado como feminicídio. Em Copacabana, no Rio de Janeiro, um homem se disfarçou de gari para assaltar pedestres. As câmeras de segurança flagraram a ação. Uma mulher caminha pela calçada quando é atacada. O criminoso tenta derrubar a vítima, mas não consegue. Um outro assaltante aparece e o ajuda. A mulher cai e eles então conseguem levar a bolsa dela. Uma testemunha alertou uma viatura que passava por ali, mas os ladrões fugiram. Também no Rio de Janeiro, uma discussão terminou em morte. Ao sair de um posto de combustíveis, um motorista bateu em um carro. Ao tentar tirar satisfação, Rafael Rodrigues foi baleado no peito. Uma ambulante que passava no local também foi atingida. Os dois foram socorridos e levados ao hospital, mas Rafael não resistiu. A mulher continua internada e a divisão de homicídios investiga o caso. Em São Paulo, a polícia prendeu quatro homens que aplicavam golpes, se passando por técnicos de operadoras de cartão. Os criminosos diziam que precisavam trocar as máquinas e davam no lugar aparelhos adulterados. Foram apreendidas 180 maquininhas. A investigação durou quatro meses. Os presos vão responder por estelionato e associação criminosa. A polícia investiga 40 pessoas que teriam comprado celulares roubados no Rio de Janeiro. 53 aparelhos teriam sido roubados de um shopping e eram vendidos em camelódromos. 48 telefones foram recuperados com a ajuda das operadoras que rastrearam os celulares. A pena pelo crime de receptação pode chegar a quatro anos de prisão. Até agora, ninguém foi preso. E a novela sobre o uso da ajuda financeira do G7 para combater os incêndios na Amazônia ganhou mais um capítulo. O governo do Chile informou que a ajuda não conta mais com a verba francesa. Sebastião Pineda agora é o coordenador dos 20 milhões de dólares prometidos. O governo do Chile informou que os 20 milhões de dólares destinados ao combate das queimadas no Brasil não vão sair mais da França. A parte do dinheiro que cabe a Paris vai ser utilizada em outras nações da região. Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro declarou que não aceitaria esmolas de qualquer país do mundo sob o pretexto de preservar a Amazônia. A tensão diplomática entre Brasil e França começou desde que o presidente francês Emmanuel Macron chamou as queimadas na Amazônia de crise internacional. Bolsonaro acusou Macron de colonialismo e de usar a questão para tirar o foco do próprio governo. O presidente chileno Sebastião Pinheira, que participou do encontro do G7 na França como convidado, assumiu o papel de coordenador dos 20 milhões de dólares. E a ONU alertou hoje que mais de 60 mil pessoas nas Bahamas ficaram sem comida depois da passagem do furacão Dorian, que devastou a região e elas precisam de ajuda. Pelo menos cinco pessoas morreram no arquipélago por causa do fenômeno. As Nações Unidas aguardam a autorização do governo para fazer uma avaliação no local. A Baco precisa de comida para mais de 14 mil pessoas e Grand Bahamas para 47 mil. Mais uma vez, precisamos de cuidado com esses números. Eles têm que ser confirmados após a avaliação que será concluída em três dias. A Organização Mundial da Saúde afirmou que está preparada para enviar as brigadas médicas de urgência ao arquipélago. O furacão Dorian deixou mortos e feridos em sua passagem pelas Bahamas, antes de seguir para os Estados Unidos. Em uma coletiva de imprensa na Agência Nacional de Gestão de Emergências, O primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Minis, descreveu o furacão como uma tragédia histórica para o arquipélago. E a chefe de governo de Hong Kong, Carrie Lan, afirmou nesta terça-feira que não tem a intenção de renunciar ao cargo. A declaração foi feita após o vazamento de um áudio, na qual ela dizia que queria deixar a função e pedia desculpas por causas dos distúrbios na região. Ela concedeu uma entrevista coletiva após a divulgação de uma gravação de áudio, na qual dizia que queria deixar o cargo e pedia perdão por provocar os distúrbios que abalam a cidade. Desde o início até agora, nunca tive a tendência de renunciar ao governo central do povo. Nunca contemplei discutir uma renúncia. A escolha de não renunciar é minha. Mas se vocês querem entender porquê, em uma sessão privada apenas tentei explicar que como indivíduo, dadas circunstâncias muito difíceis, poderia ser uma escolha renunciar. Mas disse a mim mesma, repetidamente, nos últimos três meses, que eu e minha equipe devemos continuar para ajudar Hong Kong. Após a declaração, o governo chinês afirmou que apoia Lan. A polêmica começou depois que a agência de notícias Reuters divulgou uma gravação de áudio, na qual a chefe do Estado declarou a líderes empresariais, na semana passada, que queria renunciar e assumir a responsabilidade pelos distúrbios. Lan considerou o vazamento da gravação inaceitável e rebateu as acusações de que teria orquestrado a situação. A ex-colônia britânica é cenário a três meses de manifestações. Os protestos começaram pela oposição a um projeto de lei que permitiria extradições à China continental, mas o movimento se ampliou e passou a exigir mais democracia. E veja a seguir, em operação contra a fraude no Fies, Polícia Federal prende 22 pessoas em São Paulo e Mato Grosso. E ainda, como os jovens têm driblado o desemprego no Brasil? É daqui a pouco, sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta ao vivo para todo o Brasil, uma hora e 17 minutos. E os ex-governadores do Rio de Janeiro, Antony Garotinho e Rosinha Matheus, foram presos hoje de manhã na operação Secretum Domus, do Ministério Público. O casal é acusado de fraudes em obras em Campos dos Guaitacazes. Eles foram presos no apartamento onde moram, no Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro. Os pedidos foram feitos em razão de investigações sobre superfaturamento em contratos celebrados entre a Prefeitura de Campos dos Guaitacazes e a construtora Odebrecht. Os contratos seriam para a construção de casas populares dos programas Morar Feliz 1 e 2 durante os dois mandatos de Rosinha como prefeita entre os anos de 2009 e 2016. Além deles, outras três pessoas são alvos da operação. Sérgio dos Santos Barcelos, Ângelo Alvarenga Cardoso Gomes e Gabriela Trindade Quintanilha, apontados pelo MP como pessoas de confiança do casal. A ação é baseada na delação premiada de dois executivos da Odebrecht, que apontaram irregularidades nos contratos. Leandro Andrade Azevedo e Benedito Barbosa da Silva Júnior afirmaram que a construtora foi favorecida nas licitações superfaturadas, avaliadas em um bilhão de reais, para a construção de cerca de 10 mil moradias. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, o superfaturamento nos contratos foi da ordem de 60 milhões de reais. Nos últimos quatro anos, o garotinho já foi preso quatro vezes e Rosinha duas. E com as prisões de hoje, são quatro os ex-governadores do Rio de Janeiro presos, Rosinha, Garotinho, Pezão e Cabral. E a Polícia Federal prendeu o dono de uma universidade e outras 21 pessoas em cidades de São Paulo e do Mato Grosso. A operação investiga esquemas de fraudes na concessão do Fundo de Financiamento Estudantil, O proprietário da Universidade Brasil em Fernandópolis, José Fernando Pinto da Costa, de 63 anos, foi preso em São Paulo. O filho dele, que também é sócio do grupo educacional, foi preso no aeroporto de Guarulhos. Eles são apontados pela Polícia Federal como chefes do esquema. A operação investiga a fraude na concessão do FIES e também na comercialização de vagas e transferências de alunos do exterior, principalmente do Paraguai e Bolívia, para o curso de Medicina em Fernandópolis. Também são investigadas as bolsas do ProUni e fraudes relacionadas a cursos de complementação do exame revalida. A PF estima que nos últimos cinco anos, cerca de 500 milhões de reais do FIES e do ProUni foram concedidos de forma fraudulenta. Logo cedo, 250 policiais federais saíram às ruas de várias cidades para cumprir 77 mandados judiciais. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de bens e dinheiro dos investigados até o valor de 250 milhões de reais. As ações acontecem nas cidades paulistas de Fernandópolis, São Paulo, Guarulhos, São José do Rio Preto, Santos, Presidente Prudente, São Bernardo do Campo, Porto Feliz, Meridiano, Murutinga do Sul, São João das Duas Pontes e em Água Boa, em Mato Grosso. Os presos foram indiciados pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistemas de informações e estelionato com penas de 30 anos de reclusão. Os alunos que aceitaram pagar pelas fraudes em troca de matrícula no curso de medicina também podem responder criminalmente. Nove pessoas morreram durante um roubo a banco em Alagoas. Veja esse e outros destaques pelo país. A quadrilha se preparava para explodir um banco de arapiraca no agreste de Alagoas, mas estava sendo monitorada pela polícia já há algum tempo. Na operação de combate, teve confronto e nove suspeitos foram mortos. Outros dois homens foram presos com os explosivos. Mais dois homens foram presos em Pinhal, litoral do Rio Grande do Sul, acusados de torturar idosos. Segundo a polícia civil, a dupla maltratava três moradores de um asilo clandestino e se apropriava dos bens deles. Com a denúncia anônima, os agentes investigaram e descobriram tudo. Havia mais de dez cães no local, sem cuidados, geladeiras vazias, remédios vencidos e mau cheiro. O delegado definiu o lugar como casa dos horrores. Depois de nove anos, a polícia do Paraná desvendou o estupro e morte de aparecida de Fátima Alves Garcia, de 34 anos. O suspeito é Elias Gonçalves Conceição, que já cumpre pena de mais de 30 anos por tentar matar e estuprar uma adolescente em 2013. Como o DNA dele foi incluído no Banco Nacional de Perfis Genéticos, foi possível comparar com o DNA do suspeito que matou a aparecida em 2010. Isso porque, na época, a polícia científica recolheu e guardou o material. Dois seguranças acusados de torturar um menor em um supermercado de São Paulo foram afastados. A tortura teria acontecido em julho e foi denunciada agora. A vítima, de 17 anos, disse que foi chicoteada com fios elétricos trançados e ameaçada de morte, se contasse alguma coisa a alguém. O menino foi flagrado tentando furtar um chocolate. O mercado disse que colabora com as investigações. A polícia civil investiga a morte de um empresário de 55 anos que foi atropelado pela própria mulher, de 57, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O casal teria discutido minutos antes. Ela foi para o carro e ele tentou abrir a porta do passageiro à força. Como não conseguiu, tentou dar a volta no veículo. Nessa hora, a mulher acelerou e ele foi atropelado. Minutos depois, ela chamou o socorro, mas o homem não resistiu. E uma mulher que concorria ao cargo de prefeita e um candidato a vereador estão entre os seis mortos de um atentado realizado em uma cidade do interior da Colômbia. O veículo blindado das vítimas foi alvo de um atentado com armas de longo alcance e, posteriormente, incinerado no departamento de Calca. No ataque, realizado na noite de domingo, também morreram a mãe de Karina e outras três pessoas ainda não identificadas. A região do atentado é um setor de comunidade indígena, afetado pela violência ligada ao tráfico de drogas e a mineração ilegal. O pai de Karina contou à imprensa que ela tinha recebido ameaças de outros candidatos da eleição de outubro. O alto comissário para a paz, Miguel Cebalos, atribuiu a autoria do ataque ao líder do grupo local de dissidentes que rompeu com a guerrilha das Farc. E o último retrato do mercado de trabalho no Brasil mostrou o aumento do número de profissionais ganhando a vida por conta própria ou sem carteira assinada. É isso mesmo, e os jovens são as principais vítimas dessa situação. Mas, como sempre, existe uma alternativa. A repórter Adriana de Luca mostra uma delas. A Jéssica demorou para conseguir o primeiro emprego. A jovem de 19 anos fez muitas entrevistas, mas a resposta era sempre a mesma. Eu fazia a entrevista, daí eles falaram que ia entrar em contato e nunca me davam retorno ou já falavam que não foi aprovado. Essa é a realidade de muitos jovens brasileiros. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, no primeiro trimestre deste ano, a taxa de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos passou de 27%. É mais do que o dobro da taxa geral da população, que é de 12%. De acordo com especialistas, o desemprego é maior entre os jovens por causa da falta de qualificação e experiência profissional. A gente fica frustrada, né? Porque nunca tinha trabalhado, então tem como ter a experiência, né? Uma alternativa para conseguir o primeiro emprego é o programa do governo Jovem Aprendiz, que facilita o acesso ao mercado de trabalho. Por lei, toda empresa de médio ou grande porte deve reservar pelo menos 5% do seu quadro de funcionários para o jovem aprendiz. A empresa que contrata, que investe no programa de aprendizagem, ela forma, ela qualifica profissionais mais preparados, sem vícios, né? Muito mais direcionados ao seu negócio, ela tem um retorno institucional, uma vez que ela está implementando a responsabilidade social, né? E ela tem o cumprimento da cota, que é a da Lei 10.097. Neste colégio da Zona Sul de São Paulo, os aprendizes trabalham em vários setores. A empresa dá a oportunidade do jovem aprender e desenvolver habilidades profissionais. A oportunidade para desenvolver habilidades existe muitas. Agora, tudo depende da atitude do próprio jovem. Às vezes o jovem, ele está querendo ganhar o salário mínimo no fim do mês. Então, ele ganha esse salário, ele usa para comprar roupa, para colocar um celular, para isso, aquilo. Agora, o jovem aprendiz, que é mais sério, ele guarda o dinheiro até para pagar a faculdade, para pagar o curso dele, para ele realmente avançar na carreira dele. Para participar do programa, o jovem tem que estar estudando ou ter concluído, pelo menos, o ensino fundamental. A lei da aprendizagem ajuda a reduzir o número de jovens desocupados e incentiva o ingresso no ensino superior. Recentemente, o Instituto Datafolha publicou uma pesquisa comprovando que 70% desses jovens, ao participarem do programa de aprendizagem, eles automaticamente já estão inseridos em uma oportunidade de trabalho e deram continuidade aos seus estudos. O Alex foi jovem aprendiz, foi efetivado e hoje trabalha como professor de informática. Eu acredito que se eu fosse a experiência do jovem aprendiz, eu não estaria aqui no colégio hoje, não saberia o que eu estaria fazendo, mas provavelmente eu não estaria aqui. O que dica você dá para quem quer entrar no mercado de trabalho, está difícil, não tem o primeiro emprego, não tem experiência, que dica você daria para quem está buscando o primeiro emprego? Uma dica que eu dou é que o jovem precisa ser focado no trabalho, tem que um pouco se desligar, um pouco dessa vida de rede social, de celular, que atrapalha bastante, mas saber desenvolver o trabalho, ser responsável, começou uma coisa, tem que terminar, se não terminar, precisa conversar com as pessoas que estão com você e com esse espaço você vai conseguir se desenvolver com facilidade. Muito bacana, uma excelente oportunidade para quem está ingressando no mercado de trabalho, né, Jonathan? Com certeza, aqui mesmo na emissora, há vários jovens aprendizes, muito competentes. Eles desempenham um ótimo papel aqui, nos ajudam todos os dias. É verdade, um abraço para todos. É isso aí, nós não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Nós voltamos a partir de amanhã às oito e meia, esperamos por você, até lá. Até lá.